Glória a Deus Me perdoe enquanto eu insisti Me perdoe enquanto não calei Me perdoe enquanto não te ouvi Ou até eu não suportei Deus se vence falando pra mim Que tu sabes o que eu não sei Eu prometo o Senhor me esforçar E decido em te confiar Nem diz o Senhor me conhece Bem melhor do que eu Sou fora nenhum Mas te amo Aleluia E eu me perdo sim Aos teus mãos Tu me disse que todo trabalho É só teu É só vem te deixo de pé Descanso em tuas promessas E em teus braços Aleluia 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 Eu conheço o teu coração Eu conheço o teu coração E o teu nome esteja em minhas mãos De você não esquece jamais De você não esquece jamais É você que às vezes se vale Não suporto em você chorar Não suporto em você chorar Me levanto em você amar Mesmo que fiquem sem entender Sempre tem bem melhor pra você Eu te abraço e te dou um afetão Reseneste meu coração E coloco o sorriso no rosto De quem é Glória a Deus Glória a Deus E pra você sim Tem os melhores planos Meus olhos Meus olhos Nunca se afastam De você Pra te proteger Pra te proteger Me escute Sem seguir dizendo Eu estou aqui Com você Com você Sou fardo Sou fardo Pai Pai Te amo ces Que eu lhe rendo sim Ao tesouro Deus Como me desestes De todo trabalho Era só teu É somente teu De descanso Em Tuas promessas E em Teas graças Oh Deus Tira o que te abençoar Tira o que te abençoar Tira o que te abençoar Glória a Deus